E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limite, diretaço aqui do Megaspace, a Mega Kit e os carros acelerando aqui ao fundo. No programa de hoje você vai acompanhar a emoção correu solta. E você que não viu vai ver essas imagens. Contagem Motor Peças, um dos maiores distribuidores de peças para motores de Minas Gerais. Peças para motores a diesel, álcool, gasolina, veículos nacionais e importados. Preço, qualidade e bom atendimento. Despachamos para toda Minas Gerais. Televendas 31 3328 8333. Locação e recuperação de equipamentos para solda e corte agora é com a LRS. A LRS leva até você máquinas MIGMAG, TIG, retificadores, inversores e plasma de corte de marcas conceituadas. E a nova marca Soldag, excelência em qualidade e robustez. A LRS também recupera seus equipamentos, utilizando-se de alta tecnologia e profissionais treinados nas fábricas. LRS, alugue o novo para você não alugar de novo. Ligue DH 3201 1112. LRS, alugue o novo para você não alugar de novo. GP Mini Veículos. A pura emoção da sua melhor idade. DT, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempeno de eixos e longarinas. Vendas de pneus novos para nacionais e importados. Molas reforçadas para veículos a gás. Amortecedores originais para nacionais e importados. Amortecedores especiais para carros rebaixados. Despaixamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no DEDE, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. O nosso site é o www.velocidade-se-limite.com. Sem muita conversa, sem muito bate-papo. Vamos diretar a esta primeira matéria. Now! Grande festa, então, realizado o MagSpace em nome da Eurovilha, o seu concessionário BMW em Belo Horizonte, toda Minas Gerais. E aí está o Ingo Hoffman e César Urnaini, que vieram executar aqui ou ministrar a aula do BMW Driver Training. Aí os carros, no momento, que já partem para a pista, só BMW 0-325, tinham seis carros, amigos, para a galera poder aproveitar à vontade. Aí a primeira parte, que você vem, né, passando entre os cones, fazendo treinamento, buscando posicionamento de volante. Treinamento fantástico, o César e o Ingo são dois pilotos excepcionais. Ingo Hoffman dispensa muita apresentação, né, várias vezes campeão da Stock Car, né, e hoje um dos chefes de equipe da Stock Car. E o César Urnaini, que é um dos que faz vários programas de televisão no Brasil inteiro, na parte de dirigibilidade, direção ofensiva, defensiva, enfim, evitando acidentes. Os dois realmente conhecem muito. E a demonstração, né, da parte do freio, o freio vem travado, você tem que tirar o pé do freio e fazer o desvio da trajetória. Realmente esse exercício é fantástico. Esse é a lona, molhada, né, e nós tivemos uma turma no sábado e uma outra turma no domingo. Então eu queria parabenizar todos os alunos que participaram desse grande evento. Aí na lona, molhada, com o freio sem o ABS, né, aí de dentro do carro, para você poder ver a direção do carro. Aí em circo, né, eu tive a oportunidade de participar no domingo, né. E saiu o César mostrando que você tem que pôr o carro de lado e depois corrigir. E depois o Ingo também deu uma volta com o carro. Aí o Ingo dando, né, colocando o carro de lado e corrigindo. E aí eu tive a oportunidade de fazer esse exercício que eu particularmente gosto muito, né, que é essa de ficar andando meio de lado com o carro, fazendo a correção. É um esporte realmente muito gostoso, né. Torna-se um hobby. Aí o famoso jogo da velhinha, né. Você tem que desviar da velhinha ali, a distância é muito curta, passa muito perto. Você chega a dar a raspar de vez em quando, olha lá, tá vendo? É hora que você encosta no cone, não tem como. Os rios para a esquerda, para a direita. Tá aí o Guido, que foi o grande vencedor da prova de slalom. A prova de slalom, ela premia os três primeiros colocados. Só lembrando que todos recebem aí um kit do BMW Driver Training e também da Eurovira. E os três primeiros colocados, né, que tem esse privilégio de receber esse prêmio especial aí. O Guido foi o grande vencedor do sábado. Parabéns, Guido. Tem que parar no entre-eixos. Aí, perfeito, ó. E aí no domingo eu tive a oportunidade de participar e fui o vencedor do slalom de domingo. É outra prova também que eu gosto muito. A gente que tem o privilégio de hoje dar aula para a ALC. A ALC é uma empresa de treinamentos em Belo Horizonte, né, onde tem três pilotos, três instrutores. Eu, o Rogério e o Aécio. Eu tenho um grande prazer de trabalhar para essa escola. E tive o prazer, né, você que está afim de fazer um treinamento aqui, é só ligar para a gente, tá bom? Lá na ALC. E tive o prazer de vencer lá no domingo. Aí a turma toda que participou durante o sábado. Parabéns ao Ingo, parabéns ao César. Realmente dois pilotos, dois instrutores fantásticos, muito competentes. E aí a turma toda que participou no sábado. Tem aí o BMW Driver Training, o especial, viu? É o avançado. Vamos fazer em breve. Aí o Marlos, que é o nosso diretor da Eurovilha. E aí a turma que participou no domingo. Você está vendo, né, os alunos, né, aí o doutor Marcelo Fará. E a nossa turma toda aí, que foi a turma da ALC, né, que trouxe aí o Maestro, né, o Rogério, nossos instrutores. O Marcelo, que é um dos diretores, junto com o seu pai, está aí o Lúcio. E eu, né, que sou um dos instrutores também na da escola. Valeu, galera. Obrigadaço. Já fui. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempinho então. Comecei ao rapidíssimo. Daqui a pouquinho eu volto trazendo aquela matéria que eu te prometi lá no primeiro bloco. Tá lembrado? Volto já. Center Kart Race Team. Pensou em correr de kart? Faça igual o Bruno Fuzaro. Então venha para um time que forma campeões. Na Center Kart Race Team, já passaram pilotos como Cristiano da Mata, Bruno Juqueira, Rafa Matos e muitos outros. Venha ser um campeão. Venha para a Center Kart Race Team. Ligue agora. 31-9624-5442. GP Mini Veículos. A pura emoção da sua melhor idade. Contagem Motorpeças. Há 10 anos no mercado com muita seriedade e compromisso com nossos clientes. Trabalhamos com as melhores marcas mundiais em autopeças. Despachamos para toda Minas Gerais. www.contagemmotorpeças.com.br 31-3328-8333. Quer ser piloto? Não precisa saber dirigir. Venha sentir esta emoção do Cartódromo Internacional de Betim. Você vai ter o prazer de guiar um kart na melhor pista profissional de Minas. Competir com seus amigos para zoar. E divertir com muita adrenalina. Chame seus amigos e venha conhecer. Cartódromo de Betim. Seu lugar é aqui. Visite nosso site. cartódromodibetim.com.br Locação e recuperação de equipamentos para solda e corte agora é com a LRS. A LRS leva até você máquinas MIGMAG, TIG, retificadores, inversores e plasma de corte de marcas conceituadas. E a nova marca Soldag. Excelência em qualidade e robustez. A LRS também recupera seus equipamentos utilizando-se de alta tecnologia e profissionais treinados nas fábricas. LRS. Alugue logo para você não alugar de novo. Ligue BH 3201-1112. De volta com o nosso Velocidade Sem Limites. Sem muita conversa, bate-papo, não tem tempo. Porque o bicho está pegando. Já sei, isso aqui é a segunda matéria, né? Aquela, né? Então, toma. Amigos do Velocidade Sem Limites, da nossa rede bandeirante de televisão. Estamos aqui na nova casa da Tropical Mercantil Bardal. Parabenizar o Júnior, seu pai e toda a equipe de trabalho. Que são guerreiros, né? E trouxeram para Nova Lima esse novo grande empreendimento. Eu estou sentando aqui no carro, que é o carro da volta rápida, conhecida na Stock Car. É um carro que é guiado pelo Tcholiano Lossaco e pelo Eduardo Leite. Eduardo Leite, que já esteve aqui nas Gerais, correndo de kart. Esses são os pilotos responsáveis por essa máquina que a gente está aqui. Que é a máquina que faz a volta rápida. Bom, nós tivemos um lance curioso na Stock Car, que foi o carro do Tuga que pegou fogo. A gente tem as imagens aí, vamos mostrar para vocês. E o Roberto estava lá, acompanhou isso ao vivo. Imagino para vocês que estavam ali acompanhando o desespero que não deve ser, né? É, foi impressionante mesmo, porque não é todo dia que você vê um acontecimento daquele. E toda a parte das estruturas dos box, você vê a ansiedade das equipes, né? De demonstrar uma preocupação, porque foi bem chocante mesmo. Aqui está um motor V8 com 450 cavalos, né? Então não tem muito segredo, não. Então não tem muito segredo, não tem muito segredo. Muito bem, amigos do Velocidade Sem Limite. A gente diria o seguinte, a criança nasceu, né, Júnior? Depois de uma espera, de um tempo que todos já aguardavam aqui em Nova Lima. Falou, o que vai ser essa obra aqui? Até que foi colocada a placa lá, Tropical Mercantil Bardal. Demorou-se um tempo, mas valeu a pena, né? Valeu a pena, foi um investimento de alguns anos, de bastante dinheiro, mas para a gente trazer uma estrutura melhor para distribuir a Bayardal em Minas Gerais e para poder prestar um serviço também, modelo, na troca de óleo aqui na região. E para poder também auxiliar os nossos clientes que vendem o Bayardal diretamente ao consumidor, trazer pessoas para treinar aqui e aprender algumas estratégias de venda, os benefícios do produto que vão poder estar agregando em cada ponto de venda. Ao lado do nosso presidente da Bayardal, Roberto Andrade, eu estava dizendo para o Júnior o seguinte, a criança nasceu, ou seja, aqui em Minas Gerais desde 1978. Mas é importante nascer com a estrutura que nasceu agora, né, Roberto? É, ela não é que nasceu, ela nasceu há muito tempo atrás, né? Nós temos Minas, tem mais de 50 anos. Na realidade, isso foi uma iniciativa do Vieirinha e do Vieira, que conseguiram o terreno e nós demos uma força e conseguimos realizar isso que está sendo inaugurado hoje. E eu acho que o apoio de São Paulo foi muito importante para conseguir chegar onde nós chegamos. E vamos ver para frente, vamos tocar para frente. Nós diversificamos muito agora a Bayardal, ela está na linha comestível, de produtos para comestíveis, e na linha industrial nós estamos crescendo muito. Nesses comestíveis vocês estão entrando com qual produto? É óleo e graxa para a linha comestível, para a graxa, para a corrente de indústria de pão, doce, enfim, para lubrificar as máquinas que fazem os alimentos. O Carlos Vieira já é conhecido aqui do nosso Felocidade do Seremite. Eu estava dizendo para o Júnior e dizendo para o nosso presidente da Bayardal, que a Bayardal já está aqui há mais de 50 anos, a Tropical desde 1978, mas a nova criança de Nova Lima nasceu, e nasceu uma criança linda, né? É, felizmente nós conseguimos, assim, com o apoio tanto da Prefeitura quanto da presidência da Bayardal, erguer esse empreendimento aqui com muito custo, muito sacrifício, mas esperamos obter o sucesso do tamanho do empreendimento. Então estamos aqui na terra boa de Nova Lima, que hoje é comandada pelo Jaconias, que é o nosso vice-prefeito, e pelo nosso prefeito, que é o Carlinhos. E o Jaconias, eu acho que ninguém melhor do que ele para poder falar dessa criança nova que nasceu aqui, que é a Tropical Mercantil Bardal. Um grande empreendimento, um grande investimento e um grande retorno para o público de Nova Lima, né? É, foi nesse caminho que nós visualizamos que seria uma criança que nós estávamos trazendo para Nova Lima que ela ia crescer e produzir bons frutos. Estou ao lado do Juliano Lozac, o Lozac está debutando aqui na Ana Gerais, em Nova Lima, em Belo Horizonte, e é uma grande satisfação tê-lo aqui. Queria que você falasse um pouquinho do que você viu aqui. É, legal, muito legal, bonito. Bom, acabei de chegar, né? Eu nem fui conhecer muito as coisas, mas pelo que deu para ver, é muito bem estruturado. Esse apoio que vocês têm hoje, essa aqui, Bardal, ela é muito importante, né? Até para vocês, além da Bardal desenvolver os produtos dela, claro, para vocês também terem um apoio, né? De uma aliada de uma empresa igual a Bardal, é importantíssimo, né? Ah, não. Todo produto tem que ter o apoio de uma empresa, de alguém, para poder ter um carro competitivo, alguma coisa. Então, é super importante. É mais a Bardal, que é ligada com o carro, né? Eu acho que é muito legal ela participar, ela se tocar, porque tem tudo a ver. A Bardal, que é muito legal, né? Mega Space! Música 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 Se o senhor já pode prestar atenção lá no semáforo... E para você, o barulho da voz... O barulho da voz... Amigos do Mega Space, estamos chegando... Mas olha aí, Celso, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí... Ó, bicha tá pegando, derretendo e a galera assistindo ali, pegar o pessoal que tá na fila aqui, poder acelerar, bater o papo com a turma aqui... Esses dois aqui tão numa briga dentro de sete horas da noite, quanto virou? Sete e zero. Sete e zero, quanto virou? Seis e nove. Por um décimo, o Tatu está na frente. Mas a briga continua. Hein? A briga continua. Ah, aqui é tudo em... Meu sobrinho, tudo em casa. Mas a briga continua pelo tempo. Com certeza. A briga continua. Continua. Vamos à luta, vamos à luta, vamos à luta. Tudo bem aí? Tá mais ou menos. Que bom, hein? Vamos andando aqui. Aqui, só vamos pegar o pessoal que tá na beirada. Tudo bem? Tudo bem. Tá gostando? Tô. Tá gastando? É muito. Tá gostando? Bom demais. Tá gastando? Não. Tem que gastar. Chopeia, Gabia. Não. É? Tudo bem, você, A? Marla. Marla? Isso. Vocês são namorados? Casados. Casados? Tem filhos? Não, ainda não. Quanto tempo de casar? Três anos. Não preciso conversar só com ele, tá, Celso? Esquece ela. Três anos, e aí? Eu tenho uma filha já. Não, tudo bem, mas com ela não, né? Não. Vai rolar? Vai, graças a Deus. Consegui convencê-lo, vai rolar. Então tá bom, hein? Em agosto? Só esperar. Agosto? Eu não quis dizer isso. Tudo bem? Beleza. Tá gostando? Tranquilo, ótimo. Tá gastando? Opa, tranquilo. Importante, gostar e gastar. Tá gostando? Demais. Faz uma foto do cara lá, bicho, o cinegrafista lá, lá. Aí, Celso, prepara aí que vai fazer a sua foto agora, ó. Olha só que coisa, hein? Dá um tinino aí, Celso. Nossa, ficou tudo vermelho aí, né, bicho? Nossa. E aí, tudo bem? Tudo jóia. Tá com... Garrafão na mão. Tá com cerveja, né? Você tomou o chope todo já, né? Acabou, hein? Eltinho lá da GP Mini Veículos. Eltinho, parceiro. Nossa, primo nosso. Mandar um abraço pra Eltinho, pessoal da turma da GP Mini Veículos. A GP Mini Veículos agora tem novo sócio. Meu amigo Cabizuga tá lá junto com o Paulinho, junto com o Paulo e junto com o meu amigo Guilherme. Pronto, tá mandando o recado. Tá gostando? Bom demais, dá conta, hein? Tá gastando? Ó, Neymar, vem cá, Neymar. Aqui está o Neymar. O Neymar! Não sou Neymar, não. Neymado? Hã? Neymado? Não. Não, Neymar. Neymar. E aí, tá gostando? Demais. Daqui a pouco eu vou estar arrancando de tocha aqui. Tá gostando? Demais. Tá gastando? Ainda. Gastar. Ligue, 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 ligue. O pessoal fala que pra vir pro MagSpace acelerar tem que vir com um carro bravo. Precisa não, bicho, aqui. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E aí, tudo bem? Tudo bem. Esse é um motor? 1.6. Preparado ou original? Original. É um Ford Car. Original, pode ir. Esse é o carro pra fazer a compra com a mamãe. Essa é a categoria quadra-quadra. Vambora, vamos andar aqui. Tudo bem? Bom. Já mediu o tempo aí hoje? Não, olhei. Você vira quanto aí, mais ou menos? Não vi não. Primeira vez que arranco. É? Boa sorte. Obrigado. Cuidado lá, hein, velho. Vai devagar aí, vai devagar. Olha, Celso, morreu alguém ali, Celso. Nossa senhora, quem que aconteceu? Eu achei que tinha morrido alguém aqui, Celso. Você viu? Olha o trem de gente aqui, assim. Eu falei, tem um rato aqui, um gato, um cupim, um motor. Olha, rapaz, isso aqui não existe mais não. Aqui, ó. A lixinha, ó. No platinado. Tá zero. Coloca aquela famosa caixinha de fósforo pra regular o platinado. E ali, 40 ou 44? Uma VB é 40 ali. Motor o que? 400 mesmo? É, não é 4300 não? Eixo original? Beleza. É uma área, né, bicho? É uma área, entendeu, né? Tem que falar a língua dos caras, bicho. E aqui está, e aqui está a nossa convidada, né? Ela foi a primeira sorteada hoje. Fala seu nome. Paola. Paola, gostou? Gostei. É bom, né? É. Esse menino aí não tem muito juiz, você sabe. Eu não sei se você sabe, ele é campeão mineiro de arrancada como a Verique. Isso joga a Cardenal pela janela. É, ele tava me contando as histórias aqui já. Batei um papo com o Rubão. É brincadeira, então. O Rubão é amigo nosso. Vamos passar pra lá, vamos, Celso. Quer eu conversar com o Rubão, que tá do outro lado? Deixa eu passar pra lá pra bater um papo com o Rubão aqui. Fala, Rubão, beleza? E aí, Maurício, beleza? É responsabilidade grande, né? É levar uma convidada, né? Não, tranquilo. Tá em boas mãos. Tô indo devagarzinho. Tá em devagarzinho. Tô devagar. Depois, um dia nós vamos combinar pela Andana Maverique. Pois é. Aí dá pra sentir um pouquinho mais de emoção. Não é muita emoção, né? Não, é tranquilo, Maurício. Você sabe que é tranquilo. Então tá bom, tá aí, Celso. A parada é essa. A gente faz sempre um sorteio aqui. Pode puxar, Rubens. Pode puxar. A gente faz sempre um sorteio aqui pra poder levar, né, uns convidados pra poder passear, pra poder brincar de carro com a gente aqui. E isso é o que acontece. Aqui no Mega Space, você pode vir pra cá e brincar com a gente. Eu volto já, trazendo as emoções do Cavalo de Pairo. Mega Space. Olha lá. Eu volto já, Sim, vamos lá! Tá tudo certo, hein? Acho que tá, hein? Ele com a sua aventura vai tentar correr atrás do 720 ou do 900, hein? Vamos lá! Nossa, que bagaça! Que isso? Ele é isso! 180, 360, 540, 720! Que apontou o 900! O Renatinho tá tentando acertar o carro. Opa! 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 Que bom acerto, hein? 360, 540 já na primeira, 540. O que ele tá comigo? Vamos lá, Renatinho! Se segura! 360, 140, 30, 360, 540. Manda, opa, 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 extintou, 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 cadê o extintor, quem tem mais rápido aí, quem tem mais rápido, quem é mais rápido do extintor, quem é mais rápido do extintor, manda, manda, um, dois, beleza, pronto, parabéns, a equipe foi rápida. O neguinho, olha o neguinho no 360, quase que ele manda o 540. O neguinho no 360, 540, 720 na primeira, na segunda, o moleque, derrete, neném. O neguinho no 360, 540 na segunda, o uns ganhá-lo, no 360, 24 mes Se segura jogando Azul calcinha Quase que ele entra no 540 Falta muito pouco Aí está Olha isso Opa 180 360 540 720 Quase que o moleque bate como o menino E aí E bracinha 360 E aí 360 180, 360, 540 no passar, mandou o primeiro ali. E aí, olha lá, 180, 360, 540 no passar, e aí, 180, 360, 540 no passar. 360, 540, 720 no passar, de novo! Outro 900, jogou em grega para o Robinho agora. E aí, 180, 360, 540, 720, quase no 900! Fica o Salim primeiro, o Robinho segundo, final de festa. Olha aí, 360, 360, 540, 720, 900, 1080! 1.080, o Salim na última! Achou e forou o pneu ali, o traseiro esquerdo é para o espaço. Parabéns, Salim, o dono da noite, o dono do pedaço, e para consagrar com o dia da semana! Olha, estamos chegando ao final do nosso Velocidade Sem Limite. Eu sei que você vai ficar aí, não fica triste não. Semana que vem tem muito mais. Espalhe para o seu vizinho, para a sua vizinha. Acesse o nosso site, velocidadesemlimite.com, e assista lá o nosso programa. Só um minutinho que eu vou procurar na patroa. Salgadinho, cabo vassoura. Faça as pazes com a sua mulher, não fique brigado com ela. Fica brigado com a mulher é ruim. É, a noite ela te joga água quente, pô. Ela vem trazendo o Salgadinho, você só tomando a cervejinha gelada. E os carros acelerando aqui no fundo. Deixa rolar, rei, não briga não. Ela traz para você, fica tranquilo. Eu? Ficar aí como testemunha? Você é louco. Aí, estou indo embora, hein? Já fui.